Eu sou triplamente marcado, a vida é minha vertigem, por ser pobre, de nascença, por ser índio de origem. Mas ser poeta é a úlcera, o vitiligo, a impingem. O boletim contra o pobre, foi preso por malandragem, contra o índio é muito claro, foi morto por vadiagem. Sobre o poeta, o que diz? Surrado por viadagem. Eu saquei meu bloco de notas, sou fejei, curta mensagem, de pobre índio e poeta, todos na mesma embalagem. Superabundam sarjetas, cemitérios e carceragens. Vou tomar um banho de ervas para espantar a foligem, para deter as caveiras e os maus olhos que me afligem. Sou triplamente marcado, o bolso, a pele e a linguagem. A Deraldo Luciano, hoje no Ferrez em Construção. Sejam bem-vindos. Obrigado, Deraldo. Cara, eu que agradeço a você ter lido esse poema. E é como se não fosse eu que tivesse escrito, porque ele me falou... Tudo que eu estava preparado para dizer acabou, porque eu senti esse poema no bolso. É isso, não é, Ferrez? Muito obrigado por ter me convidado para vir aqui conversar com você. Eu tinha preparado um pequeno esboço sobre o que eu ia dizer de abertura, mas esse poema que você leu aí acabou comigo, acabou com aquelas coisas que eu tinha escrito, que no decorrer da conversa eu vou buscar, vai voltar. Mas eu tomei essa consciência agora de ser triplamente marcado, não só eu, mas você e todos que estão aqui e toda a comunidade que está ao redor. Nós somos marcados por quê? Porque nós somos marcados pelo bolso, porque não nascemos em nenhum tipo de berço de ouro. Nós somos marcados pela pele, porque nós somos todos pardos ou negros, essa coisa louca que inventaram para nós. Nós somos marcados pela linguagem, porque a nossa linguagem não é a mesma das academias, não é a mesma dos palacetes. Então, essas três marcas carregam a nossa vida por aí afora. Então, esse poema que você escolheu para ler, esse poema que fiz numa noite qualquer, me falou muito, porque pela primeira vez eu ouvi isso dentro de uma comunidade da qual eu faço parte. Muito obrigado. Não, não precisa agradecer. Você nasceu em Areia, Paraíba. Nós estamos num programa chamado Construção. E nós estamos num prédio que foi construído para ter esse programa. Está ligado? Quanto de vocês já se construiu? E quanto falta para ser construído ainda? Falta cimento? Falta muito cal? Na verdade, eu não uso muito a palavra que estou em construção. É até um paradoxo com o que nós estamos falando aqui. Eu tenho até um poema que fala isso. Estou em desconstrução. Porque a minha cabeça foi toda construída para ser opressor. Estudei nos colégios dos opressores. Fui formado na casa dos opressores. Leio o livro dos opressores. Pautei a minha vida, minhas roupas, pela vida e pela roupa dos opressores. Mas um dia, um dia o sol nasceu. E eu me vi oprimido. Então, eu comecei a tirar a roupa, a empretecer a minha pele, a trabalhar a minha consciência de mundo e a minha consciência de classe, para poder chegar aqui e falar das minhas experiências de dor, as minhas experiências de sofrimento, de alegria, mas, sobretudo, pautado por esse elemento da desconstrução. De não querer a festa do rico, querer a festa, a classe que eu fazia parte, de não invejar o carro do rico, querer os meus pés, que também andam, são feridos por andar, e de querer, sobretudo, poder respirar, que essa é a coisa inteira. Quando a gente fala em respirar, a gente não está falando só em sugar o ar para dentro, mas em abastecer o nosso corpo e a nossa mente com os pensamentos de libertação, de liberdade. Então, eu vou retomar aquilo que eu tinha preparado. Porque hoje é sexta-feira, 13. Hoje é dia 13, nós estamos na iminência desse número fabuloso, o número 13, que vai ser uma sexta-feira. Que as coisas vão ser sexto, vai ser estar uma sexta-feira, 13, em que o Brasil vai mudar. Porque nós temos essa vontade de mudar tudo o que está acontecendo aí. E, voltando àquilo que eu falei, dessa coisa da desconstrução. Isso aconteceu num dia, Ferréis, quando eu morava na cidade de Areia, no interior da Paraíba, a cidade do Brejo Paraibano, uma pequena cidade afastada dos grandes centros de Campina Grande, afastada de João Pessoa, que eram as maiores cidades que nós tínhamos na época. Porque hoje não, hoje nós estamos rodeados, as cidades do interior estão rodeadas pelo mundo. Porque o mundo entra pelas janelas do celular. Então, você está na menor cidade, vamos dizer uma cidade lá, cidade de Mãe d'Água, lá no interior da Paraíba. Pequena cidade, Mãe d'Água. Lá se avizinha a São Paulo. Porque lá tem uma pessoa, e eu tenho certeza que tem uma pessoa vendo a gente aqui direto de São Paulo. Mas, no tempo, quando eu nasci e quando eu me criei, era apenas aquela cidade pequena, que a gente não sabia até onde iam os limites. Então, eu estava naquela cidade já com vinte e poucos anos, e aí começou a minha desconstrução. Por quê? Tinha uma pequena banca de revistas e jornais, um bequinho bem pequenininho de Seu Carneiro, onde a gente lia gibi e tal, procurava, e um dia apareceu nessa banca uma revista chamada Caros Amigos. E eu entrei ali, vi aquela revista, e comecei a comprar aquela revista Caros Amigos. Gostava daquele tipo de literatura que estava sendo escrita ali, que era uma literatura que pensava o mundo, que pensava as coisas para além de onde eu estava. E um dia me aparece um especial dessa revista chamado Literatura Marginal. E esse exemplar tinha, logo de início, o Ferréz, que eu nunca imaginei que, 30 anos depois, eu estaria aqui conversando com você, contando essa história de desconstrução. Eu me desconstruí para vir aqui. Então, esse é o meu caminho. E como começou? Começou quando me foi dada a rasteira fundamental de encontrar um exemplar da Caros Amigos chamado Literatura Marginal, com esse nome Ferréz que eu nunca vi. Eu imaginava quem era Ferréz, mais jovem do que eu, inclusive. Muito mais jovem. Espero que eu não tenha decepcionado muito. Não, pelo contrário. Você fez com que, naquele momento, se balançasse o meu mundo literário. Porque eu queria ser escritor. Eu sempre quis ser escritor. Porque a minha família é uma família de poetas. Mas eu queria ser um poeta diferente, algo diferente, que gritasse mais, que falasse mais, que batesse na cara do opressor, dizendo, eu estou aqui, eu sou poeta, me escute, eu vou tirar a sua hora. E você chega e me aponta esse caminho de começar essa caminhada. Lá, em 1980 e pouco, até hoje, em 2022, estar aqui com você, Ferréz, em construção, Aderaldo Desconstruído. Esse é o caminho, desde Areia até aqui, onde a gente está nessa comunidade maravilhosa. Cara, o que é estética da poesia do povo? Estética da poesia do povo. Nós vamos ter que cavar um pouco o buraco, o buraco brasileiro. Você sabe que no Nordeste, no subsolo nordestino, existe um grande lençol de água chamado Aquífero Guarani. É a maior reserva de água do mundo, embaixo da terra do Nordeste Seco. Existe uma planta que você conhece, seu Raimundo conhece, o Barney se conhece, uma planta sertaneja chamada Juazeiro. Famosíssimo na voz de Luiz Gonzaga. Juazeiro, Juazeiro, me arresponda, por favor. Então, esse Juazeiro está florido o tempo todo. Na seca, tudo esturricado, tudo cinza ou tudo ocre, o Juazeiro está lá com as suas folhas verdes, florido, dando fruto, dando flores. Essa é a estética da poesia do povo, que você só nota quando você vai lá dentro do sertão. Esse estúdio aqui é um Juazeiro no meio. Juazeiro vem, inclusive, nós estamos aqui com o tratado verde. Essa é a estética do povo. É você ser capaz de construir a beleza com os pés fincados na terra, bebendo a água do Aquífero Guarani e fazendo com que a comunidade ao redor olhe para você de onde estiver e diga que planta bela. Essa é a estética do povo. É o verde, a flor, o fruto, no meio de onde dizem que só existe miséria. Então, essa é a estética da poesia do povo. Por isso, ela é tão agressiva aos olhos da estética oficial, da estética europeia, que não entende. É muito difícil para um europeu chegar no sertão do Nordeste brasileiro e identificar uma fruta chamada umbu. Ele não consegue entender. Porque ele morde umbu, ele não consegue entender aquela fruta. Ele não consegue entender uma jaca. E talvez ele vá esperar esse umbu madurecer. Ele não vai comer ele verde, do jeito que os caras comem com leite e tal. Pois é, não vai, porque ele precisa disso. Então, essa estética da poesia do povo e do povo brasileiro, porque é disso que nós estamos falando, ela não quer saber dos elementos estéticos europeus. Ela difere completamente. Então, para entendê-la, é necessário que você crie essa estética, essa ciência de estudar isso que é produzido. Isso cabe para o cordel, isso cabe para o que se escreve no interior do Rio Grande do Sul, e isso serve para toda a obra de Tião Carreira e Pardinho. Porque você só vai compreender essa obra e essa estética se você abrir o seu coração, esquecer aquilo tudo que você foi construído, com pensamento eurocêntrico, e começar a deixar o seu coração falar e entender os pormenores, a construção disso, que é construída, a estética da poesia do povo, ela é construída com a dor, sobretudo com a dor. Porque até a alegria do pobre é apenas um descuido da dor. Por isso tem um ditado que diz que a alegria do pobre é um dia só. A dor foi dormir. E aí, de repente, o pobre aproveita esse momento que a dor cochila e lança para fora a alegria que está contida. Então, isso tudo, isso, para mim, é o que é a estética da poesia do povo, que jamais os liberais de plantão aí não vão entender. Não vão entender. Toda, toda, pode ter certeza, todo cabedal acadêmico das universidades brasileiras não está preparado para compreender essa estética da poesia do povo, porque todo ele é formado, tem como base o pensamento europeu, o pensamento eurocêntrico. Não tem o pensamento brasileiro. Então, é um problema que as universidades têm que resolver e nós temos que fazer força, de alguma maneira, para balançar o academicismo nacional para poder descer. Já, claro, que já tem uma luz acesa e correndo. É por isso que você virou mestre e doutor? É, por quê? Para provar esse ponto de vista? Basicamente isso, né? Mas também por necessidade de sobrevivência, né? Então, a gente tem que entender também, né? Porque, quando eu era muito jovem lá em Areia, Areia, contrariamente ao que se pensa, né? Que no Nordeste só tem seca e tal. A cidade onde eu nasci é uma cidade que fica numa região chamada Brejo, Brejo Paraibano. E lá, contraditoriamente, é frio. Não é calor, o sol não está estorricando, não. Então, chove muito e, no tempo que eu nasci e me criei, chovia mais ainda, né? Chove muito e é frio. E, ali, numa dessas noites, tomando uma sopa, né, de feijão, com minha mãe, era somente eu e minha mãe, e minha mãe chega para mim e diz uma coisa. E, quando eu conto isso, nosso amigo Varnessy, um dia eu estava contando isso num lugar e eu senti que os olhos dele encheram... É, o Varnessy está aqui no estúdio. Obrigado por ter vindo, hein, Varnessy. Está meu pai também, Sr. Raimundo. É, meu pai. E aí, numa noite, né, a gente conversando, minha mãe disse, olha, meu filho, eu vou ter que lhe dizer uma coisa, isso não pense que é porque eu não gosto de você, não. Eu amo você, tenho você, você é tudo para mim. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você. Eu digo, diga, eu tenho uns oito ou nove anos, ela disse, olha, você é feio. Puta que páreo. Você é feio. Sua mãe falou isso para você? Falou isso para mim antes. Você é feio. Agora, tem uma saída para você. Estude. Estude. E transforme essa feiura que eu estou lhe dizendo em beleza. E eu estou aqui. E eu estou aqui. E ela me abraçou e nós choramos ali, porque eu também não entendi o que ela queria dizer, mas hoje eu sei. Não é porque eu era feio. É porque eu precisava, com essa dor, correr para o lugar onde estava a beleza. A beleza estava guardada dentro de mim, mas precisava ela florescer a partir do momento que eu botei na cabeça que eu tinha que estudar. Então, fui estudar. Minha vida inteira foi estudando. Para quê? Para que essa feiura desaparecesse de mim. Essa feiura que a gente fala, essa estética da feiura, saísse de mim. E um dia eu me vejo diferente. Por quê? Porque eu chego aqui para conversar com você, você escuta o que eu falo, as pessoas escutam o que eu falo. As pessoas não estão interessadas em saber. Não, Aderaldo, não. É o que eu falo. Então, mestre, ser graduado, ser mestre, ser doutor, ser pós-doutor, para mim, é apenas uma ferramenta de transformação corporal. Não é uma transformação social apenas, porque ela me ajudou a mudar-me socialmente. Mas é também uma transformação no corpo a partir dos centros mais profundos da minha alma. Então, para isso, eu segui esse conselho da minha mãe. Estudar e estudar sempre. E, sobretudo, porque você, quando entra na barriga da baleia, você conhece a barriga da baleia. Então, eu entrei na barriga do pensamento acadêmico de então para poder trazer os elementos que eu acreditava, os elementos da estética do povo. E foi isso que eu fiz. Estudei cordel com todos os problemas, com todo o preconceito que eu recebi dentro da própria universidade. Porque não tinha orientador, não tinha ninguém que entendesse. E meus colegas, quando eu dizia para eles, você está estudando o quê? Estou estudando cordel? Ah, porra, a gente está cordel, porra. Cordel é o que mais as pessoas mudam de assunto rápido. Onde eu vou falar de cordel? Quando eu falo a palavra cordel, muda mais rápido do que eu falar de literatura marginal. Muda de assunto automaticamente. Qualquer universidade, qualquer lugar que eu estou de palestra, de literatura, quando eu falo de cordel, o assunto muda. É, vou estudar cordel. Por quê? Porque foi o cordel que transformou a minha vida. A ele eu devo a minha existência, enquanto pensador. Porque foi com ele que eu me eduquei, foi com ele que eu dormi nas noites frias e nas tempestades lá na minha cidade, porque minha mãe era analfabeta, mas tinha centenas de cordéis decorados, contava para mim para eu poder dormir. Então, eu tenho que me abraçar com isso. Quando eu entrei no mestrado, eu queria estudar outras coisas. Apaixonado com os olhos vidrados no mundo europeu, eu queria estudar outras coisas. Mas, um dia, uma pessoa chegou para mim, numa Ciro, e disse, olha, cara, você tem que estudar cordel. E eu, realmente, eu tenho que estudar cordel. E aí, eu fiz o meu curso de mestrado em ciência da literatura estudando cordel. Fiz o meu curso de ciência da literatura no doutorado estudando cordel. E, no pós-doutorado, estudando cordel. Por quê? Porque, para mim, o cordel é a minha própria vida. É a essência, né? Ele... Esse impacto. A dona mocinha chegou a ver algum livro seu publicado? Não, não. A dona mocinha, infelizmente, faleceu muito jovem. Ela faleceu com 60 anos. Ela faleceu em 1989. 89. Mas, como eu era poeta ou poeta da cidade, ela sofreu muito com isso. Porque o filho dela, Deraldo, era preguiçoso. E o menino que não dormia também? O menino que não dormia, porque passava a noite toda ouvindo rádio. O menino que vivia nas bibliotecas e o povo queria expulsar. Porque eu ficava até fechar, até a hora de fechar, e o povo querendo ir para casa. Mas eu ficava lá até fechar. É muito difícil ser intelectual, né, Deraldo? É mais difícil ser pobre. É mais difícil ser pobre. Os dois juntos, deve ser... Os dois juntos, então, é patoar. Como eu fui os dois juntos desde pequeno. Esse dia até isso, o cara quer se questionar. Porque eu falei da intelectual e tal. Não, você não é intelectual. Falei, cara, até isso, você quer ler. Vai, deixa eu ver. Eu já não tenho título acadêmico. Pelo menos esse, pô. Mas é difícil ser pobre. Então, você que é um pobre, que quer estudar. Aí é pior ainda. É pior ainda. Porque você carrega na testa essa coisa do preguiçoso, né? Todo poeta no interior é preguiçoso, não quer trabalhar. Eu não queria trabalhar. Você quer um águia, um café, alguma coisa? Eu vou tomar a minha ayahuasca aqui, enquanto você prepara aí a próxima pergunta. O que é a ciência da literatura? Ciência da literatura é uma disciplina que estuda os gêneros literários. Como é que os gêneros literários se formaram? Isso vem desde Aristóteles, na Grécia, quando ele escreveu um pequeno tratado chamado Poética. Esse Aristóteles era um cara meio cabuloso, porque deu na cabeça dele, ele era um filósofo, deu na cabeça dele de querer agrupar as formas literárias. Aqui é um poema. Então, mas tem muita coisa parecida com isso aqui. Ele pegou tudo que era parecido e juntou num canto. Isso aqui é poesia. Aqui é poesia lírica. Por quê? Porque ela só olha o mundo, é o mundo subjetivo do autor, do poeta. Ah, mas aqui também tem uma poesia épica, que é uma poesia que conta histórias, que reflete o mundo real e o mundo maravilhoso. E ele olhou também e viu que tinha teatro. Isso aqui é poesia dramática, aqui é o drama. Então, ele pegou essas três categorias e disse, olha, nós temos então três categorias. Aí começa a ciência da literatura, que é a observação dos fenômenos literários. E de tentar explicar como é que isso nasce dentro do ser humano. Porque você imagine, Ferreira, por que o homem escreve? Por que o homem tem a necessidade de escrever? Por que o homem tem a necessidade de pintar? Por que o homem tem a necessidade de cantar? São coisas que, se a gente parar para pensar, não fazem sentido no mundo. Por que você canta? Por que você canta, cara? Não, mas o canto, não. Você é movido por alguma coisa. Por que você escreveu Capão Pecato? Você estava movido por alguma coisa. Não, eu tenho que escrever. Desespero. Você não sabe, desespero, alguma coisa. Você quer botar para fora. Então, o que é a ciência da literatura? A ciência da literatura para identificar esses elementos que levam uma pessoa a escrever. Por que uns escrevem em prosa? Por que outros escrevem em poesia? Por que outros escrevem... Por que se insiste em escrever teatro no Brasil? Por que se insiste? Então, a ciência da literatura serve para isso, para identificar esses elementos, para ver como é que a literatura, que o que nós escrevemos, dialoga com o mundo, dialoga com as outras artes, dialoga com o mundo espiritual, que haja ou não. Então, isso é a ciência da literatura. Por que o homem escreve? Como o homem escreve? Onde o homem escreve? Porque, se nós pararmos para pensar, o homem que escreve, ele escreve em qualquer lugar. Eu me lembro de Pepetela dizendo assim, olha, eu escrevi durante a guerra civil espanhola, durante a guerra civil lá em Angola, sentado num cachote, escrevendo aqui e as balas, cortando ele para lá e para cá. Outros escreveram encarcerados. Gramsci escreveu dentro da cadeia, escreveu as coisas, escreveu dentro da cadeia. Trotsky escreveu exilado. Então, por que a gente escreve? Sim, porque dentro, aqui nessa comunidade, tem gente, tem poetas escrevendo nesse momento para não se matar. Tem outros que estão lendo também para não se matar. Por quê? Porque eles dialogam. Então, a ciência da literatura deveria ser, e se não for, vai ser, esse tipo de ferramenta que serve para tirar, clarear um pouco mais o fazer literário na sociedade. E, por falar em Capão Pecado, que é o seu livro que mudou a cabeça de muita gente, a minha, inclusive, e a de muita gente nas quebradas, eu vinha pensando aqui, eu tenho que dizer uma coisa para Ferrez, que já devem ter dito sobre esse livro. Existem dois livros no Brasil que são fundamentais para entender as quebradas no Brasil. E, um é carioca e o outro é paulista. Um é A Cidade de Deus, de Paulo Lins. O outro é o Capão Pecado. Esses dois livros, eles contam a história das quebradas no Brasil. Mas um, o seu, foi escrito dentro. Foi escrito dentro. Não partiu de uma pesquisa. Partiu da vivência. E ele é importantíssimo, Ferrez, esse seu livro, Capão Pecado. O Brasil precisa conhecer esse livro. O Brasil precisa fazer com que esse livro chegue em todas as escolas. As pessoas precisam ler aquilo que você escreveu. As pessoas precisam ler o seu trabalho, porque é muito melhor. O nome do cantador, pelo amor de Deus, tinha que ser distribuído nas escolas públicas. Nós vamos ficar aqui rasgando seda um para o outro, não, porque esse programa aqui não é feito para isso, não. Agora, Um Assalto aos Centros da Terra é uma crítica que você fez a um seriado que está na televisão. E é uma crítica muito eloquente, mas muito bondosa. Você elogiou muito o seriado. Eu não vejo, geralmente, você fazendo um texto desse jeito. Mas você gostou mesmo desse seriado, através dessa crítica que você fez? Lá está bem nítido que você gostou. E lá você também aborda a coisa do cinema documental e a janela nordestina da questão, sabe assim? Essa caminhada nordestina pelo cinema e tal. E eu acho que aquilo ali dava para abrir. Por isso que eu quero te perguntar. Eu queria abrir uma questão sobre isso, sobre esse cinema com essa cara, sabe? Desde pequeno que eu fui agraciado com essas coisas, porque a minha cidade, a Areia, habitava lá dentro dela uma coisa chamada Festival de Artes, Festival de Inverno, que se chamava. E aí, anualmente, em fevereiro, na década de 70 até 1982, se reuniam lá em Areia os maiores nomes do cinema brasileiro. O cinema da literatura, da televisão, porque era um festival muito grande. Nesse festival que você assistiu Cabra Marcado para Morrer? Cabra Marcado para Morrer. Então, eu fui ver esse Cabra Marcado para Morrer. E, quando eu cheguei, eu disse, pô, que isso, cara? Que história sensacional. Porque não era um filme que contava um... Não era um filme de Hollywood. Era um filme sobre um filme que tinha sido parado de ser feito por conta do golpe. E que quem estava fazendo o filme, na época, foi perseguido. As câmaras de TV, as câmaras de TV, não, de cinema, que eles estavam usando, foram apresentadas na televisão como sendo armas russas. Como o povo não sabia o que era uma câmara, o povo já quer que era um canhão, era uma coisa. Então, isso foi apreendido pela ditadura militar. E o filme ficou pela metade. O protagonista do filme, do documentário, das Ligas Camponesas, ele foi preso. E ocorreu uma loucura. E aí, anos depois, 20 anos depois, esse filme é retomar a história de como esse filme foi parado. Então, foi feito esse documentário. Isso me marcou demais. E aí eu comecei a me interessar pelo documentário. Então, eu comecei a estudar isso. Então, eu comecei a ver, comecei a correr atrás. Aí eu fui descobrindo que houve na Paraíba uma coisa chamada ciclo do documentário paraibano. É importantíssimo esse ciclo do documentário paraibano, porque foi ele quem fez com que os autores do cinema novo criassem aquela estética do cinema novo. Foi o cinema paraibano. O ciclo do documentário paraibano que acabou por fecundar, na mente dos que fizeram o cinema novo, aquele tipo de estética. Então, nós temos no documentário paraibano, Aruanda, que é um filme sobre uma comunidade quilombola no sertão da Paraíba. As pessoas sobrevivem no sertão da Paraíba de fazer cerâmica do barro. Como é num lugar que não tem seca que vocês fazem cerâmica? Então, isso foi uma coisa maravilhosa, esse filme. E, sobretudo, porque eu me lembro, eu ainda menino, escutando as pessoas que fizeram, dizia assim, olha, porque tinha cenas dentro de casa, mas não era escuro. E como vocês fizeram para iluminar dentro de casa? Porque não tinha energia elétrica. Não, nós destelhamos as casas. Então, filmaram ao meio-dia sem as telhas, para poder ter luz, para fazer cinema. Então, cinema. Então, essas histórias foram me levando. E você vai por esse caminho do cinema? Eu vou. Eu vejo que isso é uma vontade sua. Não, é uma vontade que vai se realizar, porque a gente vai acabar acontecendo. Aí, quando apareceu essa série na Netflix chamada Três Toneladas, Então, eu fui ver isso aí e fiquei muito interessado nessa série, porque ela traz toda essa estética do ciclo do cinema. Ela me fez, me relembrou tudo o que aconteceu. Primeiro, por ser uma história passada no Nordeste, em Fortaleza. Segundo, por ter profissionais nordestinos, uma janela para o Nordeste, ali dentro daquela série, e pela maneira como essa série foi construída. Ela não deixa arestas. É um trabalho de 20 anos de pesquisa, disso aí. Então, para mim, foi uma série que me... Eu assisti todinha, maratonei, como diz. Assisti todinha. Os amigos meus também falaram, assiste, assiste, que tem até amigo seu que está lá. Eu falei, eu vou assistir. Eu vou assistir. Me toca muito, sobretudo pela maldição, pela maldição do dinheiro. Nossa, aquilo, o Dr. Caio, a gente estava conversando sobre isso, ele falou, mãe, eu fiquei impressionado, posso falar o que você falou? Ele falou, mãe, eu fiquei impressionado, o alívio que dá quando o cara é preso. É preso. O alívio, o cara fala, ai, acabou. Finalmente acabou, não bem. Eu tenho uma hora que ele fala para a mulher dele, não bem, é bom porque acabou. Cara, o cara está com o dinheiro enterrado, está com a escritura enterrada lá e o cara está aliviado de entregar aquilo e falar, acabou, acabou, finalmente acabou. Porque isso é uma coisa da vida, para nós. Eu conheço muita gente que diz assim, pô, eu queria ter dinheiro. Aí o dinheiro chega. Você não tinha planos para o dinheiro. Você só queria ter. É, eles não tinham, é verdade. Então, o que você vai fazer? O que você vai construir? Quem você vai ajudar? Tem um amigo, ou para quem você vai negar, também, porque a gente gosta de ajudar, também, a maioria das pessoas tem que negar. Eu tenho um amigo que aconteceu isso com ele, ele ganhou a loteria. Então, o Vaneci? O Vaneci ganhou na loteria, mas com outro tipo de moeda. É verdade, no amor. É, amor, no amor. É, como é que diz, sorte no jogo, né? Não, sorte no jogo, infelicidade do amor. O Vaneci é o contrário, né? Mas, aí, ele ganhou na loteria, né? E foi muito dinheiro. Quase, assim, 50 milhões. Nossa senhora. Que, em dois anos, acabou. Ele acabou em dois anos. Em dois anos, tchau. Rapaz, então, o homem gasta bem. O gasta mal, né? Depende do ponto de vista, também. Então, essa crítica... Eu só escrevo sobre o que eu gosto, né, Félix? E você conhece muita gente. A gente vai voltar nessa parte, você escreve sobre o que você gosta. Mas você conhece muita gente, também, que é escrava do dinheiro. Porque é onde eu moro agora, em Tapicirica, tem muita gente escrava do dinheiro. Vou te dar um exemplo. Tem um rapaz lá, porque ele tem um comércio, e ele fica às 12 horas do dia no caixa, porque ele não confia em ninguém. Então, a gente olha, dá dó dele. Hoje ele não foi nem no banheiro, se mijou nas calças, porque ele não tem confiança em ninguém. Mas é muito rico o homem. Só que ele também não entrega pra ninguém aquele caixa, sabe? Então, eu olho pra mim... A gente vai almoçar lá, eu falo pra mim, olha que dó desse cara. Esse cara é um escravo do dinheiro. Aí você vai em outro negócio, o comerciante tá lá, ele já evoluiu. Ele já tinha que ter evoluído ali, deixar as pessoas tomarem conta. Ele também não consegue se livrar do comércio dele, sabe? Então, eu vejo tanta gente livre, dura, e o cara tem dinheiro e tá preso. Tá ligado? É, mas tem... Fazendo um contraponto a isso que você diz, né? Na verdade, Ferreira, existe uma coisa por trás disso que nós não conhecemos. Sim. Nós conhecemos aquela cena do cara tomando conta do dinheiro pro dinheiro florescer, pro dinheiro nascer. Mas nós não sabemos atrás dele os 15 filhos que ele tem. Sim. Entendeu? Nós não sabemos. Não, eu sei. Nesse caso aí eu sei. Aí sim. Os filhos estão tudo ricos também. Então é isso. Eu sei. Não são 15, são dois. Estão muito bem de vida também. Mas eu vou analisar isso aí que você falou, da forma aprofundar também o que você falou. Você aprofundou, eu vou aprofundar também. Tem outra questão também, que nem o Will Esner, que é um grande quadrinista que faleceu. Eu sei. E o Will Esner, uma vez, ele trabalhava no escritório e tal, ele não falava mais que ele era desenhista, tava tudo dando errado na vida dele há 40 anos que não vendia o gibi, sabe? Essas coisas. E a mulher pegou e falou, você não é Will Esner lá? O desenhista falou, não, não, eu trabalho aqui, eu sou do escritório e tal. E aí uma empresa pagou um adiantamento pra ele, muito grande, por um quadrinho que eles queriam lançar lá, tipo, sei lá, 100 mil dólares. E era 101 mil dólares e 38 centavos, sabe assim? E aí fizeram o cheque e mandaram. E o Will Esner, isso tá na biografia dele, mandou devolver o cheque. Ele, com quase 80 anos de idade, ele mandou devolver o cheque, falando pros caras, tá faltando 3 dólares. A conta tá 3... Mas por quê? Aquele medo, porque ele foi tão pobre, que ele tem o inconsciente de ser pobre de novo, sabe assim? Então, ele nunca gastou como homem rico. Então, esse cara comerciante também, eu entendo o lado do cara ficar lá, porque o medo de ficar pobre de novo, de sofrer tudo aquilo de novo. Só que aí acaba virando pobre de outra forma, né? Porque tem várias formas de ser pobre, né? Você tocou nisso, né? Você tocou em quadrinhos, né? Que também é uma escola maravilhosa pra nós, né? Você cita o Will Esner, e ele é o papa pra nós, né? É o cara que mostrou todos os caminhos. Conheci ele, viu? Pois é. Conheci ele. Quem quer se meter a fazer quadrinhos tem que saber quem é esse cara. Que, por incrível que pareça, nos quadrinhos tradicionais não foi muito bem. Não foi. Ele sempre no quadrinho alternativo. Não só ele, né? Tem toda uma escola de gente que vai pelos quadrinhos, mas por outro caminho. Ninguém quer ser Alex Ross sempre, né? É. Não é assim também, né? Então você encontra, né? E até o Alex Ross agora gourmetizou. O negócio tá doido, hein? É, né? E apareceu de vez em quando só. Os originais são caríssimos. Os caras conseguiam transformar ele numa celebridade, assim, também. Pois é. Mas nem todo mundo começou. Nem mito de Jack Kirby. Esses caras também ficaram... Jack Kirby morreu duro. Morreu duro. Morreu duro. Porque você também não vive. Mas essa coisa da escravidão do dinheiro. É muito complexo isso, né? O dinheiro é muito bom. Eu não tenho nada contra o dinheiro. Eu gostaria, inclusive, de tê-lo mais perto de mim. De tê-lo mais perto. Mas tem o outro lado dele, né? Que ele também, quando... Mas não é o dinheiro, é a pessoa. É o sujeito, né? É o sujeito. Do mesmo jeito do chocolate, né? É a mesma coisa, né? Você não aguenta. Eu como chocolate. Come um e come mais e come mais. E vai comendo todos os vícios, né? Inclusive o vício do dinheiro. Esse também é ruim. Então, a gente... Eu olho por aí. Agora, quanto ao capital, é Elon Musk, né? Pô, aí é... Aí é... Aí é escravidão mesmo. Você vai defender também o Elon Musk? Porque no último programa que eu fui, eu tive que mandar o cara se fuder porque ele defendeu o Elon Musk. Porque eu estou dizendo que aí é escravidão mesmo. Porque não basta ter dinheiro. Tem que querer mais. Mais e tudo, né? E tudo. É Thanos, né? É comer tudo, né? Então... E todos os créditos. E todos os louros. E todos... Então, é... Mas você falou que você escrevia só o que você gostava. Só escrevi só o que gosto, né? Porque, além de ser poeta, né? E hoje eu tenho coragem de dizer que sou poeta, né? Porque pessoas inimigas minhas dizem que eu sou. Então, eu tenho que acreditar nisso, né? Porque amigo é muito bom, né? Amigo é bom, né? Amigo é bom demais, né? Mas pessoas dizem... Então, é isso mesmo. Posso ler mais um pouquinho aqui do seu poesia? Pode, claro. Ele não é poeta não, gente. Aqui, ó... Estamos também com o Ronaldinho Cordeiro, meu parceiro. O Ronaldinho Fenômeno. Aqui hoje tem uma plateia. Inclusive, o pessoal está pedindo para vir assistir aqui. Não dá, tá? Aqui só vem meu pai e meus amigos, tá ligado? Não dá porque tem três cadeiras aqui, tá ligado? Mas, pessoal... A gente vai começar a vender ingresso, eu acho, cara. Tá ligado? Não pus meus pés no riacho. Meus pés foram sobre as pedras. Meus pés foram sobre o esterco. Onde a semente não medra. E se medrar, morre antes de se plantar, que desperta. Meus pés andaram nos becos. Sentinelas em alerta. Um dia, quando meus pés saltaram da rua, as salas, deixaram de ser meus pés. Passaram do chão as falas. Meus pés que, outrora, meus olhos procurados pelas balas. Agora pulavam muros, esgotos, fendas, cloacas. Agora pisavam firmes, voavam, pares de asas. Meus pés calçaram pelícolas que os levaram sobre as brasas. Dancem meus pés bailarinos, libertos da cova rasa. Meus pés são dez mil tijolos com os quais construo a minha casa. Esse homem tem dúvida se ele é poeta. Subiu o nível dela para escrever agora. Eu vou ler um negócio aqui, bem atual. Eu escrevi, eu publiquei esse livro aqui, chama Quero Morrer na Catinga. É um livro preto, que eu chamo livro negro. Esse é antes do romance do touro lá? Esse é antes. Então, aqui estão todas as minhas dores. Desde 2016 até o dia que foi publicado. É como se fosse um diário das dores diárias do Brasil, que eu vim sofrendo. Então, eu faço essas perguntas aqui. Sob o sol das mil maldades, levanto os brados aos céus. Levanto a alma do solo, me perco nos brados meus. Quem legou-nos a injustiça? Quem roubou-nos a altivez? Quem usou de arma ferina que de um lance abre a sarjeta? Que de um berro nos condena a morte e morte de cruz? Quem confiscou meu olhar? Quem profanou meu corpo? Quem fugiu com as refeições? Quem bebeu a dignidade? Quem mentiu e sequestrou? Quem é uma pinguari? Do alto dos galhos secos de meu espírito tostado? Eu sei todas as respostas. Não sou um homem pausado. Meu caule ainda sustenta os sonhos dos meus chegados. E minhas raízes vivem com ramos, fundos, plantados. Essas são as perguntas que é bem atual. Esse livro ainda se acha? Se acha na internet. As pessoas vendem cebos, coisas assim. Sim, na estante virtual. Eu já vi trabalho os seus na estante virtual. Tem por lá ainda. Qual o editor? Você é editor também, inclusive. Também. Há um caminho para quem é dito. E aí vai uma dica para todos os poetas do mundo todo. Olha, para de esperar por editora. Para de pagar por tuas coisas. Faz teus livros. Ah, não tem dinheiro? Pô, escreve no papel, bicho. Faz aí como os poetas de Cordel faziam antigamente. Pega, escreve na mão mesmo, vai ali, tira xerox. Lê teus poemas, faz isso. A revolução é essa. É o mundo. Não espere por editora fazer livro lindo, viver de poesia. Isso não existe. A gente vive de poesia só a alma. O corpo, não. O corpo quer outras coisas que a poesia muitas vezes não dá. Se vier, tudo bem. Beleza, né? Mas se não vier, tu tem que fazer tua poesia. Sabe por quê? Porque tem uma pessoa que nesse momento vai se matar e ela pode encontrar teu poema e não se matar. E ser um amigo teu e revolucionar o mundo com isso tudo. Tem muitas dessas histórias, né? A gente escreve para isso. É, inclusive, para quem não sabe, há uns 10 anos atrás, eu entrava nas bibliotecas, nas livrarias, né? E aí falavam, onde tem poesia, né? Eu sempre fui um comprador de poesia. E eu falava, ó, tá ali. Aí eu vou andando, andando. Não, de ali. Até chegar perto do banheiro. Era sempre a poesia, eu ficava perto do banheiro. Agora é o contrário. Você chega e fala, onde tem poesia? Eu falava, poesia, eu não sei. Mas literatura nacional é perto do banheiro. Quer dizer, a poesia até saiu de lá. Você nem acha a poesia mais dentro de uma livraria. Sabe? Quando você vai comprar, você não acha mais para comprar. Então, assim, tem uma questão também, que como eu participo muito com a editora, eu tenho editora também, e dentro dessa questão, quando eu vou levar um trabalho meu para a editora, eu vou apresentar um amigo meu. Eu falo, esse cara aqui, cara, ele é prosa, é legal. Sabe? É um romance. Vou mostrar. Ah, legal. É inédito? Já publicou? Eu falo, não, nunca publicou. É, então não tem como a gente saber se vai dar certo ou não. Aí, se você leva lá e fala, ó, eu estou com esse cara aqui, ele já publicou 20 livros, cada um vendeu 20 mil exemplares. Aí o cara, ah, mas aí quando eu publico independente, a gente também não pega, porque aí o cara já fez uma caminhada independente. Então, assim, onde cabe o autor novo? Sabe? Onde cabe o autor novo nisso tudo? Isso é um título de um livro, né? Onde cabe o autor novo, né? Inclusive, isso é um verso de cordel. É um verso de cordel? Onde cabe o autor novo tem sete pés, né? Que é o fundamento do cordel, né? Que é o verso de sete sílabas, né? Onde cabe o autor novo? O Varneci vai aproveitar isso aí. Aproveita e me dê o crédito, pelo amor de Deus. E vai escrever sobre isso, né? Onde cabe o autor novo? Não precisa dar crédito, não. Está no universo. Algum cordelista jogou para mim lá no céu. Mas é, porque é o verso da respiração. É, né? Sabe que meu pai, ele está aqui, né? E meu pai que me apresentou no Teatro de Cordel quando eu era pequeno. Meu pai me chamava para ir para Santo Amaro, que é um lugar da minha casa para Santo Amaro. Era uma meia hora, assim. E ele falava, vamos lá comigo que eu vou comprar o Teatro de Cordel. E eu praticamente não lia nada. Eu não tinha gibi, nada. Eu tinha seis anos, mais ou menos. E aí meu pai me levava lá e no chão. Tinha um tapete, assim, que nem essa bandeira, mas no chão. Uma lona azul. E ficava os cordel, né, pai? Ficava os cordel jogados e meu pai escolhia. E ali foi o primeiro contato que eu tive com coisa de literatura. Eu falei, caramba, mano. E meu pai, ele lia muito devagarinho os cordelos, tá ligado? E aí eu ficava vendo aquela melodia. Porque você percebe que eu estou lendo o seu texto, não é na melodia que você escreveu. A gente faz uma música quando a gente lê. Por isso que é legal quando alguém lê. Porque você traz uma sonoridade. E o brasileiro é muito bom disso, cara. Quando a gente vai para outro país, a gente é muito valorizado por ler. Porque os caras ficam encantados com o que sai da nossa boca de melodia. Como as palavras são. Como o assobio das palavras. A saudade, né? Tudo isso. E você traz isso muito, essa oralidade também, no seu texto. O seu texto, ele é truncado na... Assim, você pensa para fazer. Dá para perceber muito. Que você labuta ele. Que não é gratuito. Você não acordou um dia e foi lá. Eu acredito nisso, né? Você não acordou um dia e ela jogou tudo no papel. Então, assim, ele é labutado. Mas ele tem uma sonoridade. Ele tem um... Você pensa muito nisso na hora também de escrever? Eu penso, eu penso. Tem que estar o mais próximo possível disso. Porque eu estou em desconstrução. Então, o ranço acadêmico me acompanha todos os dias. Me dá chicotada todos os dias. E eu luto todos os dias com esse monstro para que ele não me tome de assalto. Então, eu tenho que fazer esse esforço. Às vezes, eu escrevo um poema, escrevo um verso. Depois, esse verso... O verso está lindo. Você tenta deixar ele mais popular? Não é popular. Assim, como se fosse popular. Não no sentido ruim que eles falam. Mas no sentido bonito. Porque, para mim, popular é uma frase que eu tenho inveja. Você fala, caramba, por que não fui eu que fiz essa frase? Eu criei algumas que pegaram, que viraram camiseta e tal. Mas, quando você vê um poeta que faz uma frase, você fala, por que eu não pensei nisso? Estava na cara. Porque as coisas mais simples, por serem simples, elas são construídas também e têm a beleza da simplicidade dentro dela. Então, eu vou em busca desse verso. E eu decidi para a minha vida mesmo. Minha vida poética é essa. Eu escrevo com o verso de sete sílabas. Não adianta outros versos, viu? Vi que não vai. Não vai. Só vai esse verso. Porque, assim, por exemplo, eu pego um verso do Mano Brown, né? Tem um verso que até passou batido por muita gente que ninguém presta atenção, mas que eu gosto muito, que é Zona Sul, ao invés, é o estresse concentrado. Um coração partido por um metro quadrado. Porra, é bonito pra caralho, né, velho? Aí você pega o Eduardo Tadeu lá, do Facção Central. Ex-Facção Central, né? Que você pega, no mar em que Jesus andou, o navio negreiro navegou e matou pela cor. Porra, velho. Olha o nível dos caras. Aí você pega Gog, o estudo é o escudo resumindo tudo. Porra, por que não fui eu que escrevi essa frase? Não é? É muito bom, né, mano? Esses caras dizem assim, quando pegam você e dizem, porra, bicho, eu devia ter escrito isso aqui. Porra, devia, né? Ele me ligou uma vez, o Gog, ele falou assim, ô macho, você tá bom? Aí ele falou assim, Ferrez, eu tava aqui pensando, tava lendo um texto seu, e você é mesmo a fala que anda. Aí eu peguei e falei, puta que, como o cara me manda um áudio desse? Ele ousa me mandar um áudio desse? Se ficar o dia inteiro pensando numa frase dessa, você não constrói desse jeito, né? Então, a gente tem uma facilidade com a linguagem, né? Também, né? Porque aquele poema que você leu, né? É uma marca, né? Nós somos marcados por isso. Somos. Porque a linguagem redime a nossa cor e o nosso bolso. É isso aí, a linguagem, ela é quem nos faz, né? Não é o bolso, não é o dinheiro, nem é a cor da pele que vai abrir pra nós, né? As janelas, as portas, os alçapões, as armadilhas, os mundéus do mundo. Não é. É a linguagem. É a linguagem. Essa é a nossa consciência. Nós somos marcados primordialmente pela linguagem. O ser humano, todinho, né? Uns usam pro bem, outros usam pro mal. E outra coisa, literatura, linguagem, as coisas do dia, não dá caráter a ninguém. Não transforma o caráter de ninguém. Existem poetas maravilhosos, mau caráter de você não aguentar conversar com o cara. É porque tem essa coisa também, a poesia tem que ser o cara legal, o cara do amor. Tem muito poeta que ama muito, odeia muito, inclusive. Eu não sei se você já comeu foie gras. Não. Nem eu. Eu sei que é bom, porque dizem que é bom. O foie gras é o fígado do ganso. Então, pô, é gostoso. Mas eu não quero conhecer o ganso. Não me interessa, né? Então, é assim que dá. Se eu for conversar com o ganso, pô, o foie gras vem desse ganso, cara. Então, é muito complexo. O poeta é uma coisa, a poesia é outra. Fique na poesia. Fique na poesia, né? E isso cabe para tudo, velho. É muito bonito você ver aí muitos religiosos, todas as religiões. O cara é uma coisa, mas quando ele se recolhe, ele é um poço de... Mas tem uns bons. Tem uns meninos bons. Tem uns poetas bons também. Tem, tem um pessoal bom. Você é gente boa pra caramba pessoalmente. Convivo com você, igual de você. Vandesci é gente boa. Sabe, tem o Marcelino é gente boa. Mas não foi a poesia que moldou o nosso caráter. Não, não foi. Vocês já eram assim, já... Apesar de serem feios. Não foi. Apesar de nós sermos feios. Vou pôr no coletivo porque fica mais justo. Você é mais... Sou mais feio. Não, você é mais... O senhor Raimundo fez um bom trabalho. Deu uma caprichada? Será que o senhor Raimundo caprichou? Não, não. Eu só tenho uma cara que eu gosto. Quando eu tô nos lugares assim, às vezes eu tô num farol, alguma coisa, já aconteceu do cara ir vender uma água e tal. Eu falei, eu vou querer, amigo. O cara... Porra, velho, você tem uma cara de escritor da porra. Então, pelo menos a cara eu tenho certa. Eu não sei se escritor é feio ou não, mas a cara pelo menos tá equiparada assim. Mas é isso, Ferreira, porque também há uma aura. Não é a cara. É a aura. É, você falou tudo. É a aura. Eu fui cortar o cabelo outro dia ali, né? Aí ficou meu amigo, o barbeiro, que ele começa a fazer. E eu senti que ele tava demorando demais a cortar meu cabelo pra puxar a conversa. Não era porque ele queria. Porque eu comecei a conversar com ele, né? Comecei a dizer a coisa, mostrar umas coisas pra ele, dizer, recitar uma coisa, outra. Ele demorou uma hora e pouco pra cortar meu cabelo, quando ele demora 20 minutos. Então, eu percebi que era uma pessoa diferente, né? Que tá interessado. Então, você tem essa aura. Porque a linguagem vai trazendo... Até a maneira como você fala, como você expressa, vai tirando isso, vai transferindo pra outro, né? Isso aí tem um nome chamado estética da recepção, né? Estética da recepção. O outro recebe sua estética, né? Adelardo, obrigado. Obrigado. Eu que te agradeço. Eu agradeço muito. Esse prédio aqui, ele teve um engenheiro que veio aqui e desenhou ele e tudo, mas eu fiquei com medo quando você entrou aqui, porque ele deu uma pesada pro lado de lá. Eu falei, rapaz, depois nós temos que fazer uma revisão. Chamar outro engenheiro pra medir aqui, porque você é um homem que tem peso no que você fala. Você é um homem muito competente no que você faz. Você labuta na escrita. E a primeira vez que eu te vi, eu te enxerguei com um metro que te deram, um metro e sessenta. Quanto você tem um metro e sessenta e cinco? É, um metro e sessenta. É, um metro e sessenta. Eu te enxerguei dessa forma. Depois que eu te li, eu nunca mais te enxerguei com menos de dois metros. Você é um cara muito bom no que você faz, cara. Muito obrigado. E eu não jogo pérola aos porcos, não. Você sabe que tem muito cara que não me engana. Tem muito cara que usa alcunha de poeta, de escritor. Eu também, às vezes, uso essa alcunha também. Por isso que eu me chamo de datilógrafo. Nem pra poder dizer que eu sou escritor, entendeu? Já começo por minha crítica. Mas você realmente é um cara que cabe no título de poeta, cabe no título de escritor. Você é muito bom no que você faz. E a gente não precisa ser muito bom em tudo. Só no que a gente se propõe. Olha, você diz isso. Como eu comecei aqui dizendo. Alguma coisa em mim recende a Ferréis. Porque é essa a história. A gente acaba se encontrando, Ferréis. Acaba se encontrando. Eu me lembro que eu disse isso pra você na primeira vez que a gente se viu. Foi. Aquilo ali mudou a minha vida. Você falou. E olha, eu era mais velho do que você. Eu já era pai de três filhos, cara. E eu estava querendo encontrar. E esse livro, literatura, esse número especial da Carlos Amigo, que eu nunca vou me esquecer, mudou a minha maneira de escrever, a minha maneira de ver as coisas. E a minha vontade de ser. E me trouxe aqui hoje. Eu sei que eu sou poeta. Eu sei. Eu tenho consciência. E essa consciência do poeta não é uma consciência de quem escreve. É uma consciência da minha importância na mudança social. É por isso que eu louvo que no dia 13 de maio, uma sexta-feira, nós estamos aqui pensando muito sério nesse número 13. Que é o número que a gente vai... É o número que a gente tem que mudar esse país. A gente vai datilografar. Vai. A gente vai datilografar esse número. A gente vai começar a mudar um pouco esse país, que está muito difícil. Então, agradeço demais a você o convite. Mas, eu vou dizer pra você que você é uma pessoa que eu amo, que eu admiro. E que a sua importância para as quebradas é muito grande. É muito grande. E você nem tem ainda a consciência dessa grandeza. E o Brasil ainda vai lhe dar essa grandeza. Ele vai ser obrigado a lhe dar. A reconhecer essa grandeza sua. Como reconheceu Carolina Maria de Jesus. Entendeu? Porque é esse. É trabalho, cara. É trabalho. É trabalho. A gente não quer. Mas vem. Por quê? Porque nós estamos fazendo. É incansável. A gente tem que ser incansável. É incansável. Porque eles não dormem. Os crápulas não dormem. Jamais. E a gente também não pode dormir. Jamais. A Serra Elétrica do Liberal está aí sempre. Sai ali e ela corta as nossas cabeças. Imediatamente. Obrigado. É por aí, Cabo Velho. Muito obrigado. Aderaldo, Ferreza e Construção. E sexta-feira a gente está de volta. E sexta-feira a gente está de volta. E sexta-feira a gente está de volta. Obrigado.